A Tua Graça Doce como mel A Tua Morte Foi quem me deu vida E a garantia De morar no céu A Tua Graça É melhor que a vida Tua Palavra Doce como mel A Tua Morte Foi quem me deu vida E a garantia De morar no céu Antes de Jesus subir Aos discípulos ele ordenou Eu por mais enviarei O Santo Consolador Vocês tenham confiança Nas promessas do meu Deus E quem tem essa esperança Levante a mão e dê glória a Deus E quem tem essa esperança Levante a mão e dê glória a Deus A Tua Graça É melhor que a vida Tua Palavra Doce como mel A Tua Morte Foi quem me deu vida E a garantia De morar no céu Dali saíram pregando Por toda Jerusalém Chegou na minha cidade Fui alcançado também Hoje estou agradecido Por tão grande salvação Se Tu já tens Jesus Cristo Dá glória a Deus Meu amado irmão Se Tu já tens Jesus Cristo Dá glória a Deus E levante a mão A Tua Graça É melhor que a vida Tua Palavra Doce como mel A Tua Morte A Tua Morte Foi quem me deu vida E a garantia De morar no céu Hoje Ele está aqui Algo vai acontecer Acho bom você sentir A força do Seu poder Ele ainda é o mesmo Que batiza, salva e cura Se você confia nisso Dá glória a Deus Diga Aleluia Se você confia nisso Dá glória a Deus Diga Aleluia A Tua Graça É melhor que a vida Tua Palavra Doce como mel A Tua Morte Foi quem me deu vida E a garantia De morar no céu A Tua Graça A Tua Graça É melhor que a vida Tua Palavra Doce como mel A Tua Morte Foi quem me deu vida E a garantia De morar no céu O que eu soube A Tua Palavra De morar no céu A Tua Palavra De morar no céu O que eu soube A Tua Palavra E a garantia O que eu soube Põe a mão na mão de Deus e vai Põe a mão na mão de Deus e vai Quem tem a mão na mão de Deus tem tudo Quem põe a mão na mão de Deus não cai Põe a mão na mão de Deus e vai Põe a mão na mão de Deus e vai Quem tem a mão na mão de Deus tem tudo Quem põe a mão na mão de Deus não cai Em todo canto que você chegar Ou em qualquer lugar que você estiver O nosso Deus vai te abençoar Aonde tu botar a planta dos teus pés Tu vai fazer prodígio e maravilha Em nome de Jesus expulsa todo o mal Você vai ver milagre acontecer Põe a mão na mão de Deus e vai Você vai ver milagre acontecer Põe a mão na mão de Deus e vai Põe a mão na mão de Deus e vai Quem tem a mão na mão de Deus tem tudo Quem põe a mão na mão de Deus não cai Põe a mão na mão de Deus e vai Põe a mão na mão de Deus e vai Quem tem a mão na mão de Deus tem tudo Quem põe a mão na mão de Deus não cai O nosso Deus é puro e verdadeiro Ele é o grande rei do universo Tem te chamado para ser obreiro E em todo canto pregar o evangelho Por tua causa ele para o sol Ele para a lua Ele abre o mar E fecha até a boca dos leões O fogo da fornalha ele faz estriar Se tu tá fraco te torna capaz Põe a mão na mão de Deus e vai Põe a mão na mão de Deus e vai Põe a mão na mão de Deus e vai Quem tem a mão na mão de Deus tem tudo Quem põe a mão na mão de Deus não cai Põe a mão na mão de Deus e vai Põe a mão na mão de Deus e vai Quem tem a mão na mão de Deus tem tudo Quem põe a mão na mão de Deus não cai O nosso Deus é puro e verdadeiro Ele é o grande rei do universo Tem de chamado para ser obreiro E em todo canto pregar o evangelho Por tua causa ele para o sol Ele para a lua, ele abre o mar E fecha até a boca dos leões O fogo da jornada ele faz esfriar Se tu tá fraco te torna capaz Põe a mão na mão de Deus e vai Põe a mão na mão de Deus e vai Põe a mão na mão de Deus e vai Quem tem a mão na mão de Deus tem tudo Quem põe a mão na mão de Deus não cai Põe a mão na mão de Deus e vai Quem tem a mão na mão de Deus tem tudo Quem põe a mão na mão de Deus não cai Põe a mão na mão de Deus e vai Quem põe a mão na mão de Deus e vai Quem tem a mão na mão de Deus tem tudo Quem põe a mão na mão de Deus não cai Quem tem a mão na mão de Deus e vai Quem põe a mão na mão de Deus e vai Quem põe a mão na mão de Deus não cai Quem põe a mão na mão de Deus e vai Quem põe a mão na mão de Deus e vai Quem põe a mão na mão de Deus e vai Quem põe a mão na mão de Deus e vai Quem põe a mão na mão de Deus e vai Quem põe a mão na mão de Deus e vai Quem põe a mão na mão de Deus e vai Quem põe a mão na mão de Deus e vai Quem põe a mão na mão de Deus e vai Não foi com ouro que Jesus comprou A minha vida custou bem mais caro Não foi com prato ou coisa perecível Mas com seu sangue na cruz do Calvário A sua morte foi quem me deu vida O sacrifício que ele fez por mim É pra que eu goze de liberdade Tenha uma cidade saindo daqui É pra que eu goze de liberdade Tenha uma cidade saindo daqui Oh, Jerusalém Cidade santa salvodeada pelo rei Davi Oh, Jerusalém Está faltando pouco Estou com passaporte pra morar em ti A sua igreja triunfante vai Com o seu filho a presença do pai Sendo adorada pelos querubins Os serafins e todos os corais Som de trombeta vai anunciando E os arcanjos dizendo na hora Abri, ó portas eternais Porque vem entrando aí o rei da glória Abri, ó portas eternais Porque vem entrando aí o rei da glória Oh, Jerusalém Cidade santa salvodeada pelo rei Davi Oh, Jerusalém Está faltando pouco Estou com passaporte pra morar em ti A sua igreja triunfante vai Com a sua igreja triunfante vai Com o seu filho a presença do pai Sendo adorada pelos querubins Os serafins e todos os corais Com a sua igreja triunfante vai anunciando E os arcanjos dizendo na hora Abri, ó portas eternais Porque vem entrando aí o rei da glória Abri, ó portas eternais Porque vem entrando aí o rei da glória Oh, Jerusalém Cidade santa salvodeada pelo rei Davi Oh, Jerusalém Está faltando pouco Estou com passaporte pra morar em ti Oh, Jerusalém Está faltando pouco Estou com passaporte pra morar em ti Está faltando pouco Estou com passaporte pra morar em ti Oh, Jerusalém está faltando pouco Estou com passaporte pra morar em ti Oh, Jerusalém está faltando pouco Estou com passaporte pra morar em ti Os que confiam no Senhor São como os montes de Sião Que não se abalam Mas permanecem para sempre Que não se abalam Mas permanecem para sempre Pois é grande o seu amor Tentam confundir a mente Que o presente e a vida mudou Já não se entende que a carência É de um perdão que ainda não chegou Inútil é viver sem ter Alguém pra confiar e crer E quando esse alguém é o Senhor E quando esse alguém é o Senhor Que tudo pode resolver Os que confiam no Senhor Os que confiam no Senhor São como os montes de Sião São como os montes de Sião Que não se abalam Mas permanecem para sempre Pois é grande o seu amor Pois é grande o seu amor Pois é grande o seu amor Ah, 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 ah Os que confiam no Senhor São como os montes de Sião Que não se abalam Mas permanecem para sempre Pois é grande o seu amor Ah, ah, ah Inútil é viver sem ter Alguém pra confiar e crer E quando esse alguém é o Senhor E tudo pode resolver Resolver Os que confiam no Senhor Os que confiam no Senhor São como os montes de Sião São como os montes de Sião Que não se abalam Mas permanecem para sempre Pois é grande o seu amor Ah, 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 ah Os que confiam no Senhor São como os montes de Sião Que não se abalam Mas permanecem para sempre Pois é grande o seu amor Ah, 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 ah Os que confiam no Senhor São como os montes de Sião Que não se abalam Mas permanecem para sempre Pois é grande o seu amor Pois é grande o seu amor Ah, 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 ah Pois é grande o seu amor Pois é grande o seu amor Pois é grande o seu amor Em tudo eu vejo a mão de Deus Operando em nossas vidas E manifesta sua glória Através da natureza A noite é uma ciência Que se declara a cada amanhecer Mostrando a sabedoria Mostrando a sabedoria Por toda a extensão da terra A glória de Deus posso ver No levantar das ondas No levantar das ondas No quebrar da praia Na nuvem que passa acompanhando o sol No som dessas águas Eu escuto a voz do poderoso Deus O poderoso Deus No ar que eu respiro Na cor do arco-íris No cantar da ave a cada amanhecer O exalar da rosa É um milagre de Deus Também no seu viver Em tudo eu vejo a mão de Deus Operando em nossas vidas E manifesta sua glória Através da natureza A noite é uma ciência Que se declara a cada amanhecer Mostrando a sabedoria Por toda a extensão da terra A glória de Deus posso ver No levantar das ondas No quebrar da praia Na nuvem que passa acompanhando o sol No som dessas águas Eu escuto a voz do poderoso Deus O poderoso Deus No ar que eu respiro Na cor do arco-íris No cantar da ave a cada amanhecer O exalar da ave a cada amanhecer O exalar da rosa É um milagre de Deus Também no seu viver No levantar das ondas No levantar das ondas No quebrar da praia Na nuvem que passa acompanhando o sol No som dessas águas No som dessas águas Eu escuto a voz do poderoso Deus No ar que eu respiro Na cor do arco-íris No cantar das ondas No cantar da ave a cada amanhecer O exalar da rosa É um milagre de Deus Também no seu viver Também no seu viver Também no seu viver O exalar da ave a cada amanhecer O exala de Deus Cada vez que penso em você, sinto sua presença Cada vez que me aproximo dele, sinto força forte o meu coração Nunca hesito em te procurar Sua presença que me faz tão bem A minha vida está em suas mãos Por sua causa hoje sou alguém Tenho tanta sede de você como a terra seca Que precisa sempre ser regada para dar seu fruto e alimentar alguém Eu preciso depender de ti Ser afagado pelas suas mãos E sentir o seu poder em mim Transbordando esse meu coração Eu sinto a força do poder de Deus O seu perfume exalando no ar Eu vejo benditidamente a alegria do crente a te glorificar Eu sinto a força do poder de Deus O seu perfume exalando no ar Tudo muda, tudo se transforma onde Deus está Eu sinto a força do poder de Deus O seu perfume exalando no ar Eu vejo benditidamente a alegria do crente a te glorificar Eu sinto a força do poder de Deus Eu sinto a força do poder de Deus O seu perfume exalando no ar Tudo muda, tudo se transforma onde Deus está Tenho tanta sede de você como a terra seca E precisa sempre ser regada Para dar seu fruto e alimentar alguém Eu preciso depender de ti Ser afagado pelas suas mãos E sentir o seu poder em mim Transbordando esse meu coração Eu sinto a força do poder de Deus Eu sinto a força do poder de Deus O seu perfume exalando no ar Eu vejo benditidamente a alegria do crente a te glorificar Eu sinto a força do poder de Deus O seu perfume exalando no ar Tudo muda, tudo se transforma onde Deus está Tudo muda, tudo se transforma onde Deus está Eu sinto a força do poder de Deus O seu perfume exalando no ar Eu vejo benditidamente a alegria do crente a te glorificar Eu sinto a força do poder de Deus Eu sinto a força do poder de Deus O seu perfume exalando no ar Tudo muda, tudo se transforma onde Deus está Tudo muda, tudo se transforma onde Deus está Eu sinto a força do poder de Deus Eu sinto a força do poder de Deus Entrega a tua vida Nas mãos de Jeová Não te preocupes Ele não falhará Pare de sofrer Pare de chorar Pare de dizer Que só vive a sofrer E que nada vai mudar Vitória é certa Pra quem dá lugar Recebe quem buscar Com fé E abençoado será Vitória é certa Pra quem acreditou Que somente Cristo É Quem te abençoou Vitória é certa Vitória é certa Não deixe que nada Vitória é certa Venha te abater Vitória é certa Mesmo sendo impossível Vitória é certa O possível é O possível é Crer Que o Senhor resolve Não importa o que for Que o Senhor Que o Senhor Deixe Ele fazer O milagre acontecer E tudo vai acontecer E tudo vai mudar Vitória é certa 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 Pra quem acreditou Vitória é certa Que somente Cristo É Quem te abençoou Vitória é certa 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 Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Quando eu te conheci Andava sozinho E sem ninguém vivia Na tristeza não conhecia A beleza que existe Somente em ti Ah, ah, ah Eu pensava que tudo Estava perdido E que pra mim não tinha mais Solução E pra sempre Ia viver em depressão De repente Raiou uma luz Em meio à escuridão Iluminando O meu Caminhar E pude então Contemplar Aquele Que por mim morreu E assim Feliz Posso dizer Que te amo Que te amo Te amo, Jesus Que te amo Que te amo Quando Eu te conheci Eu te conheci Andava sozinho E sem ninguém Vivia Na tristeza Não conhecia A beleza A beleza Que existe Somente em ti Eu Pensava Que tudo Estava Perdido E que Pra mim Não tinha mais Solução E pra sempre Ia viver Em depressão De repente Raiou uma luz Em meio à escuridão Iluminando O meu Caminhar E pude então Contemplar Aquele Que por mim Morreu E assim Feliz Posso dizer De repente De repente Raiou uma luz Em meio A escuridão Iluminando O meu Caminhar E pude então Contemplar Aquele Que por mim Morreu E assim Feliz Feliz Posso dizer Que te amo Que te amo Que te amo Te amo, Jesus Que te amo Que te amo Te amo, Jesus Que te amo Que te amo Te amo, Jesus Amém. Amém. Me deixa flutuar no poder desse amor e ser abençoado pelo toque de Suas mãos. Meu deleite, minha paz é o Senhor. Meu Senhor, a razão de eu estar aqui pra Te adorar é porque minha existência toda pertence a Ti e por isso estou aqui pra Te louvar. Enche-me com Teu Espírito, inunda-me com Teu amor. Faça-me capaz de ser o vencedor e permita-me voar nas asas do Teu Espírito e aceite, meu Senhor, o meu louvor. Enche-me com Teu Espírito, inunda-me com Teu amor. Faça-me capaz de ser o vencedor e permita-me voar nas asas do Teu Espírito. E aceite-me com Teu Espírito e aceite, meu Senhor, o meu louvor. Faz morada no meu ser, habita em mim. És bem-vindo, faz pousada no meu coração e me deixa flutuar no poder desse amor. E ser abençoado pelo toque de Suas mãos. Teu deleite, minha paz é o Senhor. A razão de eu estar aqui pra Te adorar é porque minha existência toda pertence a Ti. E por isso estou aqui pra Teu Espírito, inunda-me com Teu amor. Faça-me capaz de ser o vencedor e permita-me voar Nas asas do Teu Espírito e aceite, meu Senhor, o meu louvor. Enche-me com Teu Espírito, inunda-me com Teu amor. Faça-me capaz de ser o vencedor e permita-me voar Faça-me voar nas asas do Teu Espírito e aceite, meu Senhor, o meu louvor. E aceite, meu Senhor, o meu louvor. Faça-me voar nas asas do Teu Espírito. 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 Ha, ha, ha! Não desanime, Ele tem te ouvido, Ele vai te atender Não desanimes, não corte, não jogue, não deixe sua cruz Não desanimes, permanece firme, confie em Jesus Só anda de cabeça baixa, até dentro de casa, olham diferente Sua família desviada, Ele é criticado, até pelos parentes A dor e o sofrimento, faz o seu lamento mais alto no céu chegar Meu Deus, já tentei de tudo, me tira do mundo, não vou suportar Não desanimes, o Senhor mandou eu te dizer Não desanime, Ele tem te ouvido, Ele vai te atender Não desanimes, não corte, não jogue, não deixe sua cruz Não desanimes, permanece firme, confie em Jesus Não desanimes, o Senhor mandou eu te dizer Não desanimes, Ele tem te ouvido, Ele vai te atender Não desanimes, permanece firme, confie em Jesus Não desanimes, permanece firme, confie em Jesus Não desanimes, permanece firme, confie em Jesus Obrigado.